Agora vamos aguardar o som do programa do TRE. Em 15 segundos, propaganda eleitoral gratuita. A partir de agora, propaganda eleitoral obrigatória, sob responsabilidade dos partidos políticos. Propaganda eleitoral obrigatória, sob responsabilidade dos partidos políticos. Propaganda eleitoral obrigatória, sob responsabilidade dos partidos políticos. Começa agora o programa de quem vai fazer a Arapiraca voltar a crescer. Rádio 15. Bom dia, bom dia, bom dia, Arapiraca. A Rádio 15 já está de volta. No ar, a Rádio 15. Arapiraca, quando Luciano era prefeito, era a cidade que mais crescia no estado. Com indústrias, comércio e o maior mercado atacadista e distribuidor de Alagoas. Exatamente, Simone. Apesar disso, a cidade não perdeu uma grande vocação. A agricultura. É isso, pessoal. A Arapiraca surgiu e se desenvolveu através da agricultura. Quem não lembra do auge da cultura do fumo que ainda produzimos? E mesmo com o crescimento da cidade, o agronegócio ainda tem muito para contribuir com o desenvolvimento do nosso município. Pois é, Luciano, as famílias do campo estão querendo conhecer as propostas para a Arapiraca voltar a crescer também na agricultura. Simone, nessa campanha, eu tenho conversado muito com os agricultores, sobretudo os da agricultura familiar. Vamos universalizar o acesso à água nas comunidades rurais. Vamos ampliar as reservas hídricas através da construção de pequenas barragens no meio rural. Vamos apoiar os pequenos produtores com aração de terra. Vamos ampliar a central de abastecimento, a famosa Serrasa, com distribuição de alimentos proagrestes. Vamos melhorar o acesso às comunidades rurais e vamos fazer a assistência técnica aos pequenos produtores, buscando novos parceiros para dinamizar o programa de aquisição de alimentos. Muito bom, Luciano. Mais uma semente de esperança que você vem trazendo para quem vive na agricultura. Conheço bem as necessidades de quem vive na zona rural. A Arapiraca tem solo rico e gente trabalhadora. No meu governo, o agronegócio e, sobretudo, a agricultura familiar terão mais incentivo e assistência para continuar produzindo. Cada vez mais e melhor para a Arapiraca voltar a crescer. Arapiraca tá com quente, todo mundo é quente. Legal, né? Mas, prefeito, essa semana o Edmilson Ferreira fez um repente pra você que retrata bem a sua importância pra o povo de Arapiraca. Como filho dessa terra, Luciano se destaca, povo forte, líder forte, não deixam a cidade fraca. Que coisa maravilhosa de Luciano Barbosa, prefeito de Arapiraca. Obrigado, Edmilson. Eu quero aqui fazer um agradecimento todo especial a todos esses cantadores de viola do meu Nordeste, mas, sobretudo, os de Arapiraca. E dizer que, quando a gente voltar, com fé em Deus e a força do povo, iremos fazer novamente aqueles novos festivais de repente, poesia e viola que nós tínhamos lá naquele parque do artesanato. Lindo, né, gente? Um governo com oportunidades pra todos. É isso que nossa Arapiraca deseja. Mas, nossa Rádio 15 de hoje está chegando ao fim. Até mais! Tchau, Arapiraca! Se prepara que ele está, 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 está chegando, Aquíara Piraca é, 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 Luciano. Está chegando�ppoira, é, 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 Luciano. Você ouviu o programa de Luciano Barbosa, prefeito e rutinezinho vice, é quinze. Luciano, tá em quinze. Aplicação para a Arapiraca, o dar crescer. Taciso, a caravana do povo com Taciso Onze, prefeito, tá bombando. O povo tá entendendo que Arapiraca precisa de sangue novo pra fazer as coisas mudarem. A campanha do Taciso Onze tá nas ruas e tá ganhando o coração das pessoas. Por onde passa, a aceitação é total e o sentimento de carinho por tudo que o Taciso já fez. Dá a certeza ao povo de que Arapiraca vai mudar. É Onze, Inês, minha gente, prefeito, é o nosso amigo Taciso, homem da gente, é Onze. O cara do Taciso, ele trabalha muito, tem a honra, tem aquela meninada, tudo que é ajudada por ele. Vou botar no Taciso, minha gente, que o Taciso é o homem dele, o homem de respeito, o homem que vê de barco. Conheci o Taciso vendendo picolé. E não tem mais outra conversa, é Taciso, um onze na cabeça e pronto. É Onze! As pessoas sabem que ele é diferente. Ele escuta o que cada cidadão quer falar. Então, quando a caravana Onze passar, chame o Taciso pra conversar. E tenha certeza, cada problema que você passar pro Taciso, ele vai trabalhar pra resolver. Se tem alguém preparado pra ser prefeito, esse sou eu, Taciso Freire Onze. Eu estou pronto para fazer de Arapiraca um lugar melhor. Vamos juntos mudar nossa cidade? Vote Onze, vote Taciso Freire. Ele é diferente, ele é novo. Vou com Taciso. Taciso, que eu consigo. Coligação PPPDT. Rio 77, prefeita. E professor Marco Sena, vice. Olá, meus amigos de Arapiraca. Estamos há pouco mais de 20 dias para decidir o destino da nossa cidade. E nossa campanha de Giovânia 77 está crescendo. Vamos fazer uma escolha por uma mulher que já mostrou que cuida das pessoas. E é exatamente do que Arapiraca precisa. Vote 77. Vote Gil e Marco Sena. Gil 77, prefeita. Vem pra cuidar da gente. Eu tô com Fabiana 10. Olá, pessoal. Já está no ar a rádio Fabiana 10. Fabiana. A rádio que mais cresce em Arapiraca. Fabiana 10. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante que interessa a todo mundo. Transporte público e mobilidade urbana. Você que é pedestre, você que é motorista, você que anda de ônibus, fique atento ao que a nossa prefeita Fabiana vai falar. Fala, prefeita. Pensar na questão dos transportes e da mobilidade urbana é essencial para o desenvolvimento de Arapiraca. Hoje, sabemos que a nossa cidade tem um sistema de transporte ultrapassado que não atende a todos, com horário de funcionamento que deixa muito a desejar, especialmente aos que moram mais longe. É preciso ordenar o nosso transporte para que todos possam se locomover com mais rapidez e segurança na nossa cidade. Não só no centro, como também nas comunidades mais afastadas. Transporte ordenado e confiável significa mais bem-estar e melhor qualidade de vida para a população. Fabiana 10. É verdade, prefeita. E quais são suas propostas para melhorar o transporte aqui em Arapiraca? Em primeiro lugar, vamos implantar o Plano Municipal de Transporte Público, estabelecendo regras claras para operação, tarifa e atuação do poder público. Vamos também construir quatro terminais de integração para o transporte de passageiros, garantindo rotas mais rápidas e horários mais confiáveis. Vamos regulamentar a circulação de caminhões na cidade e vamos investir também na promoção da acessibilidade com estacionamento rotativos e padronização das calçadas, para que todos possam andar na cidade com mais segurança. Outra medida que vamos adotar é o vídeo monitoramento. Com vigilância eletrônica, garantimos que o transporte flua melhor e vamos ter mais segurança nas ruas e praças da nossa cidade. Muito bem, prefeita. A questão dos transportes é séria e com certeza essas propostas vão melhorar muito a vida de quem depende do trânsito e de quem anda de ônibus na nossa cidade. Agora vamos ouvir o povo de Arapiraca que cada dia é mais 10. Fabiana é 10. Vem Maria, a Fabiana que a gente ama de coração mesmo aqui. Ela é competente pra tudo, a Fabiana, ela é competente pra tudo. Vamos voltar no 10, é Fabiana. A mulher é forte e vem com tudo. Agora é Fabiana. Chama, chama, é 10, é 10. Hoje ficamos por aqui. Amanhã tem mais trabalho e propostas da nossa candidata Fabiana 10. Vamos voltar em Fabiana, é 10. É 10. É Cláudio Prefeito, é 51. Olá Arapiraca, aqui é Cláudio Canuto. Nós não fizemos acordos com a velha política. Por isso, aqui no rádio nosso tempo é curto. Conheça as nossas propostas e faça parte da nossa campanha nas redes sociais. Eu sou Cláudio Canuto, pronto pra resolver. 51! Esse ano a eleição em Arapiraca tá assim. Tem o candidato que anda em cima do trio dizendo que é diferente, mas é igual aos outros. Tem a candidata que torceu pelo mal do próximo. Tem o candidato que o coronel não quer que vá. Tem a candidata que quer fazer de Arapiraca um curral da família. Tem até candidatos que acham que é a eleição da OAB. Mudança de verdade é com Lindomar 50. Pessoal. Termina agora a propaganda eleitoral gratuita, sob responsabilidade dos partidos políticos. Gazeta. CYC 224 em 101,1 MHz. Gazeta. Gazeta FM Arapiraca. Gazeta. 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 .